Bom, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, podendo trazer realmente uma experiência que a gente conviveu bastante. Meu nome é Augusto, eu tenho aqui um colega também, que é o Mike. Nós trabalhamos na ZUP, empresa sediada em Berlândia, mas aí em vários locais do Brasil e até mesmo fora. Bom, nós vamos trazer aqui um pouquinho da experiência que nós tivemos com o Kotlin aplicado em um ambiente de microserviços, que trabalha com DDD e Vend-Source e CQRS. Pessoal, isso aqui é basicamente um pouquinho do nosso stack que a gente trabalha dentro de A-Wave. Hoje nós trabalhamos com mais de 50 microserviços. E o foco é basicamente telecoms e bancos. Nós temos o objetivo de trazer a transformação digital para grandes companhias. Esse é realmente um dos focos do nosso trabalho. Ali nós temos parte dos nossos módulos que nós temos e dentro de cada um desses módulos nós temos diversos microserviços. Então, cada um, às vezes, realmente tem uma grande complexidade, porque grandes telecoms e bancos, eles têm muitos sistemas. Então, trazer tudo aquilo para uma transformação digital, ou seja, para a mão do usuário, é um grande desafio. E o nosso foco hoje é principalmente Kotlin e Spring, um pouquinho do Axon, que é uma ferramenta que a gente usou bastante, e uma parte de persistência, um banco bem interessante que a gente trabalha também, que é o Event Store Database. Bom, pessoal, Kotlin, por que nós escolhemos Kotlin? Porque a Zup é hipster. Não, estou brincando. A gente tem realmente um motivo por trás disso. E ele realmente trouxe grandes benefícios para a gente. Então, basicamente, pessoal, o Kotlin, ele é estaticamente hipado, é uma linguagem moderna, e o objetivo dele é exatamente... Ele veio com a ideia de trazer o melhor de vários mundos. Então, isso foi realmente um dos conceitos por trás dele. Uma coisa interessante é que o Kotlin, ele reduz drasticamente boilerplate codes, ou seja, aqueles métodos que, às vezes, a gente tem que ficar colocando ali só porque é necessário GET, SET, ou, às vezes, abrir um arquivo. Então, assim, várias coisas que, às vezes, não seriam necessárias se a gente for olhar realmente no nosso dia a dia. O que a gente pode não necessariamente fazer manualmente. O Kotlin, ele tem uma interoperabilidade com Java muito boa. A gente vai falar como que foi a nossa vivência com isso. Temos também o Android, usado em Android. Pessoal, muitas vezes, a gente vê muito mais falando Kotlin com Android do que no back-end. Então, nós tivemos a experiência inversa. Nós começamos com back-end e hoje nós temos também pessoas dentro da ZOOP que também trabalham com Kotlin dentro de Android. Então, foi uma experiência, geralmente, meio que inversa para a gente. Isso foi muito interessante. E temos ali outras iniciativas, como a gente consegue compartilhar Kotlin para gerar código do front-end também. É bem interessante e hoje existe um Kotlin Native que ele vai realmente sem precisar de uma JVM. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês só algumas ideias, porque o Kotlin realmente tem muitas coisas interessantes. Só algumas, realmente, informações interessantes do Kotlin que a gente vai realmente utilizar durante a nossa apresentação. Uma coisa muito interessante é o Data Class. Data Class é basicamente uma classe, só que eu não tenho a necessidade de ficar declarando método de GET, SET, COPY. Ele, basicamente, trabalha sobre propriedades. Então, quem já me mexeu aqui com o CCHARP, parte do .NET, é a mesma coisa, é aquele conceito de propriedades. E eu acesso as propriedades como se fossem variáveis. Só que, se eu tiver necessidade, eu posso lá criar o meu GET, SET. E tem uma coisa muito poderosa, pessoal, que é o método de COPY, que ele cria automático para a gente. Isso foi muito importante para a gente quando a gente trabalha com CQRS, com eventos, com imutabilidade, onde eu quero ter um novo objeto a partir de um certo objeto, onde eu só quero modificar alguns valores. Então, isso foi muito importante para a gente. E aqui tem um exemplo só de criando a instância do nosso Data Class. Interessante, pessoal, ali a gente tem o VAL e o VAR, então, nós temos propriedades mutáveis e imutáveis. Isso aqui lembra muito escala. Então, assim, não se preocupem em se verem assim, ah, eu já vi aquilo ali em algum lugar, porque realmente é algo natural para a gente. Bom, pessoal, uma das motivações, quando a gente trabalha muito com coleções, listas, a gente tem de fazer em Java, sabe, preocupar em fazer collect, e aquilo ali realmente, sabe, é algo desgastante no dia a dia, a gente for dar uma olhada. Em Kotlin, isso aqui é lindo, porque a facilidade que traz para a gente, assim, é muito grande. Então, no dia a dia, a gente vai realmente percebendo o quanto que é fácil trabalhar com Lambda, manipular listas, coleções em Kotlin. Então, isso foi uma motivação para nós, realmente, começarmos a trabalhar com Kotlin pesado. Então, isso aqui, Kotlin permite a gente trabalhar com high order functions de forma muito natural, ou seja, funções onde parâmetros são outras funções ou uma função que retorna a outra função. E nós temos aqui exemplos de chamadas, onde eu passo uma função, e temos a possibilidade, nesse último caso aqui, de chamar aquele high order function e passar numa outra função. Só que isso aqui parece muito parte da linguagem, mas, na verdade, não é. É simplesmente, realmente, uma DSL. Então, é muito interessante a forma que o pessoal trouxe, sabe, vários conceitos para dentro do Kotlin. Aqui, pessoal, uma outra coisa extremamente poderosa que nós usamos muito, e o Kotlin usa e abusa, é extension methods. Então, imaginem o seguinte, pessoal. A gente pega um código legado. E eu preciso, às vezes, ter a impressão que eu tenho um comportamento dentro de uma certa classe que eu não posso abrir aquele código. Então, o extension methods, ele permite fazer isso e eu acessar como se eu tivesse um método dentro da classe. Então, por exemplo, aqui eu estou criando o método JSON to object estendendo a classe string. Eu não estou fazendo a implementação lá dentro dela, mas, na hora de chamar, eu chamo como se estivesse sendo algo dentro da classe string. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que nós temos, pessoal, inline refired. Esses caras são muito legais. Por que? O que eles fazem? Quando a gente trabalha com high order functions, basicamente, o meu método, que é inline, ele copia para todo local que for chamado o meu método, ele copia o conteúdo do meu método. Então, eu tenho, basicamente, ele copiado. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Quando a gente trabalha com high order functions, programação funcional, recursão, eu não preciso ficar mais fazendo o stack das funções. Então, isso é muito interessante. E, além disso, o refired, ele permite que eu, dentro do meu método, eu tenha a classe, mesmo que ela seja de um tipo genérico. Em Java, a gente não consegue fazer isso. Pessoal, aqui tem algumas características do Kotlin. Então, sim, são várias, realmente. Eu não vou, realmente, entrar em detalhes, mas, depois, se vocês precisarem, podem procurar aí, que será emocionante falar sobre o Kotlin um pouco mais. Bom, pessoal, event source e CQRS. Nós temos, pessoal, diversos microserviços. Então, assim, por que trabalhar com event source? Primeiro, que ele é uma forma 100% confiável de trabalhar em um sistema baseado em logs. Nós estamos muito acostumados, às vezes, quando a gente começa a programar, a preocupar em estados. Ah, a entidade tem um estado no meu banco, tem um estado na minha aplicação. E nós não nos preocupamos em como chegamos naquele estado. Então, com event source, ele permite ter esse controle mais refinado. Event source também trabalha baseado em streams, ou seja, streams de eventos. Então, em vez de ter um estado, eu tenho os eventos que formam um certo estado em um dado momento, ou seja, em um certo tempo. E o mais interessante, pessoal, e é um contexto que eu vou já já falar a motivação para vocês de event source e CQRS no nosso contexto, é views. Ou seja, eu tenho visões diferentes para os meus dados. Já já eu entro mais um pouquinho sobre isso para vocês. E uma coisa extremamente importante para nós é aquela última ali. que os eventos são imutáveis. Então, o Kotlin ajudou muito também nisso. CQRS, pessoal. CQRS, um padrão proposto por Greg Young, ele é um padrão complexo. Então, nós temos de ter uma justificativa para falar assim, eu vou pegar isso e colocar no nosso sistema. Já já eu falo para vocês o porquê da nossa escolha. Ele trabalha basicamente em uma parte command e uma parte query. Command, pessoal, é tudo que vem a realmente alterar o meu sistema, bate no command. E o command, ele é basicamente duas coisas. Eu tenho comandos e eu tenho eventos. Então, os comandos são pedidos para alguma coisa ser executada ou alterada e os eventos é o que aconteceu. E na parte query, são a parte das minhas consultas. Então, tudo que eu tiver de consultas, na parte query. Daqui a pouco, a gente entra um pouco mais em detalhes sobre isso. Pessoal, motivação do CQRS. Hoje, a ZUP trabalha com banco. Banco e telecom. E banco e telecom é realmente algo, primeiro, que eles têm sistemas gigantescos. E eles precisam, normalmente, de auditoria. Então, event searching ajuda muito nesse processo de auditoria. Para saber exatamente o que está acontecendo, aonde está acontecendo. E ter, realmente, o uso de event searching nesse contexto, realmente ajudou, realmente, no nosso produto, o desenvolvimento dele. Um exemplo. Aproximadamente um mês, uma empresa de telecom, ela teve que passar por um processo de auditoria, porque estava, realmente, tendo alguns comportamentos inesperados. A nossa sorte foi que nós tínhamos eventos. Todo o tracking de eventos que nós tivemos foi possível de ser utilizado nesse momento, para saber o que estava acontecendo. Se fosse no sistema, normalmente, que a gente trabalha em transações, em estados, isso seria muito mais complicado, muito mais difícil. Nós conseguimos tirar insights, por exemplo, imaginem hoje que eu monto um carrinho de compra, um e-commerce. Eu adiciono um produto, removo, coloco ali o preço, altero, coloco um cupom. Imagina que, antes do checkout, na hora que a pessoa vai fazer o checkout, ela remove um produto e faz o checkout. Se eu recebesse só a informação de checkout, eu ia perder a informação que foi removido um produto pouco antes da pessoa fazer o checkout. E eu perco um insight. Que a ideia é o seguinte, imagina que a pessoa estava sem dinheiro ou não estava querendo comprar naquele momento, aquele produto antes do checkout. Eu poderia pegar essa informação e futuramente utilizar ela para fazer uma indicação para ele. Então, eventos permitem eu fazer um tracking mais refinado do que está acontecendo no meu sistema. Nós temos múltiplas views, hoje nós trabalhamos com diferentes clientes, então, múltiplas views são visões diferentes dos meus dados. Então, a eventos ajuda nisso. E um exemplo, pessoal, que nós temos, que nós trazemos aqui, é o catálogo. O catálogo, pessoal, ele tem todas as ordens e ofertas do nosso produto, que é o RealWave dentro da ZOOP. E nós temos algumas necessidades. Aguentar uma grande quantidade de requisições, que é muito grande. Todo mundo bate nele, tanto o back office quanto clientes. E temos elementos imutáveis, como eventos e ofertas. Aqui, pessoal, só um exemplo da nossa estrutura dentro do catálogo. Nós temos três componentes principais. O catálogo manager, o catálogo processo e o catálogo search. Então, na parte de comand, toda vez que bater alguém no comand, é porque está querendo alterar alguma coisa. Ou seja, eu vou gerar eventos. Quem é responsável por controlar isso é o catálogo manager. Então, ele vai receber aqueles comandos e falar assim, ah, eu tenho de alterar alguma coisa. Ele vai gerar um evento. O catálogo processo, o pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles eventos e gerar visões. Quando eu falo visões, pessoal, entendam, pode ser um banco no SQL, pode ser um banco, um RDS, pode ser um memória, pode ser um banco chave-valor, pode ser arquivo, pode ser exatamente qualquer coisa que atenda à necessidade de vocês. Então, a ideia, basicamente, é eu tenho eventos, eu vou construir a visão dos meus dados baseado nos eventos. Essa é uma das essências que nós temos no exemplo do catálogo e quando a gente trabalha com o CQRS e event-sense. Alô, pessoal. Um dos meus objetivos aqui agora, sempre que a gente conversa de event-sense em CQRS com as pessoas, eles falam assim, ah, eu saí de lá, ficou muito abstrato. Entendi que tem um tal do evento, tem um tal do comando. Então, a ideia é a gente fazer um zoom nesse diagrama que a gente está vendo aqui agora e entender quem é responsável, por quê, quando a gente fala de event-sense. Onde, quem processa o comando, quem que não processa. Dá uma olhadinha para esse gráfico, mas não se preocupa muito com ele, não. Nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai se concentrar nessa parte daí. É o nosso primeiro momento. Eu posso dizer assim, na minha visão, que se você quer esse event-sense, enquanto você usa os três, os dois, você poderia dividir claramente em três times na sua equipe. Você não precisava que o mesmo time controlasse todo aquele diagrama que você está vendo. Essa primeira parte que a gente vai ver podia ser um time, a segunda parte aqui a gente vai chegar lá a outro time e a de cima a outro time. Tá ok? Então, agora a gente vai entrar em código mesmo. Lá na ZOOP, um framework que a gente usa que é muito integrado com o Spring Boot, ele chama Axon Framework. E ele está crescendo muito, está sendo bem falado. Inclusive, eles estão lançando o próprio Event Store deles, a própria plataforma cloud deles, que é o AxonDB. Então, os códigos que vocês vão ver aqui é meio orientado às soluções dele. Porém, os princípios do Event Search em CQRS são os mesmos. Tá ok? Então, quando a gente fala aí de um sistema tradicional de ecossistema do Spring, todo mundo geralmente pensa, ah, vai ter um controlador, vai bater no meu controlador um objeto de request, eu vou transformar em um objeto de model, eu vou encaminhar para um service e esse service vai acessar um repositório que vai salvar no meu banco de dados. Esse eu acho que é o cenário mais comum de microserviços que você encontra em todo lugar, certo? O meu objetivo aqui agora é mostrar para você como que seria esse fluxo, óbvio, com só snips de código, do início até o fim até eu ter a minha view persistida. Tá ok? Então, nesse primeiro momento não muda nada, eu continuo tendo meu controlador, o meu usuário lá do marketing que está configurando o meu catálogo vai continuar batendo nesse controlador, no meu serviço de post e ele vai continuar enviando ali o meu create catalog request. Nesse momento vai nascer o primeiro command, create catalog command com base nos dados do request que o Branquinho falou. É interessante notar que ele faz um dispatch desse comando. Para quem? no Axon esse dispatch é entregue para um command bus que é o cara que vai gerenciar seus comandos e seus eventos. Aquele command gateway. Ele pode ser assíncrono ou não, ou não. Depende de você. Não necessariamente event searching tem que ser tudo assíncrono. Inclusive, o Merck Falling fala que um dos maiores problemas que as pessoas reclamam quando está tratando de event searching é porque acha que tudo tem que ser assíncrono e talvez não precisava. então o Axon vai receber esse comando e aí o que ele vai fazer? Ele vai aí lembrando do DDD procurar o aggregate root que trata que vai tratar especificamente daquele comando ou seja, nós estamos aqui disparando o comando do catálogo então é meio óbvio que lá no meio daquele monte de objetos de domênios eu vou ter um catálogo aggregate ou seja, estamos delegando a responsabilidade para ele. Está ok? O que é para ficar bem claro? Nós não estamos falando de nenhuma tabela de banco de dados certo? Nós não estamos falando de nada de banco de dados de view, de post-gree, elastic search minha preocupação é os meus eventos é os meus logs de tudo que aconteceu do início ao fim então esse aggregate ele está no domínio dos eventos do event search ok? Então quando o Axon recebe o comando ele vai tentar achar algum aggregate que no nosso caso aqui é o catálogo esse catálogo lá é um componente do Spring ele fica anotado com o arroba aggregate para o Axon conseguir trabalhar com ele e ele vai entregar esse aggregate tem um aggregate identifier ou seja cada vamos supor que é o catálogo id1 cada id cada id diferente que você tem é uma stream diferente é uma stream de eventos diferente então o catálogo id1 vai ter toda a stream dos eventos dele todos os eventos que aconteceu para aquele cara o 2 todas as streams separadas o 3 todas as streams e aonde ele vai me entregar esse comando ele vai me entregar esse comando no construtor bem conveniente por que? porque é o nosso primeiro comando esse aggregate não tinha recebido nenhum comando então ele me entrega o comando no construtor ele é o primeiro comando nenhum não aconteceu nenhum replay ainda por que? porque nesse exemplo que eu estou dando começamos agora não tem nenhum evento gravado nessa base se você aceitar esse comando nesse caso aqui eu só aceitei só passei para frente você gera o evento então ali eu cortei um pouquinho o código mas está lá catálogo create event vem comando id e o resto dos parâmetros do comando para gerar o evento e aí eu chamo a função de apply o que essa função de apply fez nesse momento? seguindo os princípios do DDD como que ela acessa a base de dados? através de repositórios então ela vai lá no repositório do Axon procura lá o repositório e nesse momento esse evento é persistido para quem gosta de ter uma visão de banco de dados seria mais ou menos a nossa tabela ali aquele verdinho o event store do Gregory Young seria mais ou menos uma representação assim esse evento está persistido agora lá naquela tabela esse é o payload é o metadado qual que é o tipo quando isso acontece só quando eu tenho o commit que esse evento está ok aí a gente começa a fazer alguma coisa percebe? de forma que todos os eventos quando eu trato eles a gente está tratando deles no passado você não muda o passado você não pode ir no evento e trocar o comportamento do evento então o que você tem que fazer aqui? o Axon depois que ele confirma que seu evento foi entregue ele vai te entregar no método anotado com arroba event sourcing handler onde você simplesmente a gente usa muita expressão você só vai aplicar o evento no seu agregate lá de cima no arroba catálogo agregate tá ok? então nesse caso nesse exemplo o meu catálogo saiu com estado de pendente eu acabei de criar um catálogo ele está com estado de pendente eu só aceitei ele ali bom como que ficaria agora se eu recebesse um comando de por exemplo ali de aprovar o catálogo então eu já tenho um agregate com um evento e agora alguém disparou um novo comando em cima desse cara qual que é o fluxo? vem lá do controlador vem do request cair no meu método dispatch entrego para o command bus o command bus vai procurar o meu objeto e ele vai me entregar esse evento só que agora o que vai acontecer? esse comando esse agregate que você está atualizando agora ele já tinha um evento correto? a gente já processou um evento então ele não pode simplesmente começar a processar qual que é o mecanismo do event source? pela primeira vez o replay vai começar a executar quando eu comecei a mexer com o event source eu entendia que o replay era algo um evento extraordinário que eu disparava quando eu quisesse arrumar a base criar uma view nova e não o replay ele é presente onde presente no mecanismo de event source o tempo inteiro aqui ele está acontecendo de forma passiva então ele antes de começar a me entregar o agregate para eu fazer alguma coisa ele fala assim opa você tem evento lá então o que ele vai fazer ele vai pegar evento por evento e começar a chamar o seu método event source handler um por um o que você tem que fazer aceitar o evento ou seja quando ele pegar o nosso primeiro evento e cair lá e eu aceitar em qual estado que o meu catálogo está nesse exemplo eu estou com status pendente como eu só tinha um evento o próximo passo dele é cair no command handler não tem mais nenhum evento para dar agora eu vou cair no seu command handler do próximo comando o que eu poderia fazer por exemplo nesse código baseado no evento anterior eu poderia rejeitar ou aceitar esse evento então eu usei do status que está no meu próximo o agregate para continuar ou não ou aceitar ou não esse comando de aprovar o meu catálogo se está tudo ok eu aceito ele vai inserir uma nova linha lá no nosso exemplo certo e vou aceitar o evento agora vai cair de novo naquele cara esse é o fluxo de como funciona o event source ok naquele zoom que eu falei que a gente ia entrar onde nós estamos agora nós estamos aqui lembra que eu falei lembra disso pode ser outro time é outro micro serviço lá na ZUP pode ser outro time tratando disso agora um time está tratando só da parte do event sourcing só de persistir até persistir na sua base de event sourcing e o outro vai processar esses eventos no caso do Axon é muito simples como que eu processo esses eventos eu simplesmente crio um componente um bin do spring anoto ele lá em cima e coloco um event render e coloco a classe que eu estou recebendo a classe do evento que eu estou recebendo ali o Axon vai me entregar depois do apply esse evento e aí você faz o que você quiser nesse caso por exemplo é um event listener para fazer uma persistência no JPA certo quantos event listeners você quiser ter você vai tendo e o ideal é que você tenha vários esse aí é um que persiste uma view minha no Elasticsearch e outra view que eu publico no Kafka eu pego o evento publico no Kafka para outros micro serviços da ZUP consumir e aí você pode ter quantas que você quiser onde que nós estamos aí no catálogo search de novo poderia ser outro time poderia separar suas equipes aí em micro serviços pititinho isso é o legal do evento search eu acho são módulos bem separados o que que é interessante de pensar disso pessoal é que agora a gente tem muito principalmente quem vem desse modelo relacional geralmente a gente sempre fala vou desenhar um sistema agora você pensa qual é a minha tabela do banco de dados minha tabela do banco de dados aí você vai lá e cria uma tabela no banco de dados nesse caso do catálogo aí esse sistema vai crescendo essa tabela vai fazendo assim vai ficando grande vai ficando grande vai ficando grande a ideia do evento search é que você tenha várias tabelas de catálogo para que você tem que ter só uma por que você não tem várias sei lá pode ser até para a mesma aplicação numa aplicação um app talvez faz sentido eu ter uma representação do catálogo muito menor do que outra do que outra então você tenha várias representações desses modelos e tudo que você precisa fazer é criar um listener novo por que os seus eventos estão lá ah preciso fazer uma view hoje você pega seus eventos e dá um replay nele começa um dois três vai batendo seu listener vai batendo seu listener no final você tem a sua view na representação que você precisa então para de pensar numa tabela só isso é difícil né porque a conclusão de estudo agora você tem que mudar a sua mentalidade todo mundo tem aquela mentalidade coração do meu sistema está no meu banco vamos falar de relacional só que ele não está no seu banco mais ele moveu para cá ele está lá no meu event store meu event store é o que importa isso quer dizer que se o lado direito acontecer isso aí é ruim óbvio meus clientes provavelmente vão ficar sem resposta lá do catálogo search mas eu posso reconstruir esse lado direito a hora que eu quiser eu estou tranquilo inclusive não só para reconstruir de falha às vezes é você mesmo que vai botar fogo em tudo e começar de novo lá na ZUP no catálogo a gente faz isso em alguns deploys a gente quer mudar as views que a gente tem do catálogo e no próprio deploy a gente começa o mecanismo de replay e destrói a view inteira e reconstrói ela tá ok? então essa seria aí uma das motivações se você quiser começar com event sourcing eu aconselho a não começar com event sourcing opa sem antes dar uma estudadinha em snapshots e sagas são conceitos importantes que você precisa estar aí familiarizado antes de entrar nesse território tá ok? bom pessoal entrando agora na parte realmente o porquê que foi interessante para nós o uso de Kotlin nesse tipo de ambiente de vent source a QRS e DDD a motivação pessoal primeiro é uma forma muito mais natural trabalhar com Kotlin com elementos imutáveis mais do que em Java e uma coisa interessante é que na nossa experiência anterior nós tínhamos ambientes praticamente que eram praticamente só Java então Kotlin permitiu a migração realmente entrar realmente outros conceitos de forma mais natural e quando a gente começou a trabalhar com Axon para ajudar no trabalho do CQRS esse conceito de mutabilidade foi muito importante e Kotlin ajudou muito nisso exemplo pessoal nós tínhamos um catálogo uma versão inicial que era em Java e era extremamente difícil ter uma visualização dos eventos porque nós tínhamos lá as variáveis com várias variáveis que montavam o evento e um monte get set hash e a gente tinha de preocupar com isso e eram vários arquivos então entender o sistema era mais complexo então Kotlin ajudou nessa parte de mutabilidade e no entendimento além disso data class questão de boilerplate code foi muito importante para a gente event stream como a gente trabalha geralmente muito com listas agora a gente não tem uma geralmente uma entidade nós temos os eventos que montam a entidade ou eu tenho os eventos que montam uma visão dos meus dados ou da minha entidade então trabalhar com eventos geralmente a gente vai ter listas coleções então trabalhar com Lambda é como eu tinha falado é gostoso no Kotlin em Java eu não senti muito legal mas é realmente mais simples em Kotlin é moderna e fácil de aprender pessoal em geral todo mundo que teve a experiência dentro da ZUP de trabalhar com Kotlin sabe foi muito natural no início a gente começa programando muito similar ao Java mas aos poucos a gente foi vendo realmente o que que tem essa característica é muito interessante do Kotlin deixa eu trazer isso para a gente e foi muito natural e hoje geralmente eu não conversei com ninguém que migrou para o Kotlin na hora que veio o Java eu falo assim nossa será que a gente não poderia migrar isso aqui para o Kotlin que seria mais interessante pessoal por que que eu acho importante vocês testarem o Java isso aqui foi uma case nossa onde um projeto da parte pagamentos ele estava escrito em Java foi migrado para o Kotlin obrigado Sandokan ele estava com mais ou menos 32.500 linhas então foram removidos o código em Java e foram adicionadas 3.500 linhas em Kotlin então só para vocês verem que às vezes a quantidade de códigos que às vezes a gente produz e tem de manter que é o mais importante um get a ideia gera mas quem mantém somos nós então pessoal aqui algumas características que foram interessantes para nós quando a gente trabalha com eventos então em vez de ter uma entidade agora nós temos vários eventos então os eventos que vão montar e modelar a minha entidade então nós temos aqui uma data um sealed class pessoal que me obriga isso em Kotlin que todas as classes que vão herdar a minha sealed class estejam no mesmo arquivo isso ajudou a ter um entendimento dos meus eventos e não criar vários arquivos no final isso ajudou bastante porque é só isso daqui a minha declaração do meu evento sem get sem copy sem equals hash nada e com a sealed class pessoal ninguém de fora pode herdar pode usar mas herdar não e nesse nosso cenário aqui pessoal nós temos ali que o val os eventos são imutáveis uma coisa muito importante o pattern matching pessoal que verifica como que eu vou tratar esse evento eu verifico o tipo e ele vai chamar o método ideal esse pattern matching pessoal obriga que assim se é um sealed class todas as classes que estão herdando tem que ser tratadas se eu adicionar um novo evento eu tenho que tratar se não dá erro e aqui pessoal o smart cast se eu verifiquei que aquele evento ali é um order created eu não preciso vir aqui e fazer o casting ele já faz isso manual pra mim automático aqui um exemplo pessoal eu adicionei um novo evento lá no pattern matching a gente está reclamando ó tem um evento novo trata ele então o sealed class ajuda nisso e aqui pessoal é um processo em cadeia se eu tenho que tratar o evento eu tenho que ter um método que trata o evento né isso me obriga como eu tenho um smart casting eu não encontro ninguém que implementa esse on então eu tenho que pegar e implementar isso isso aqui pessoal por trás tem basicamente um padrão visitor aonde nós temos os elementos que seriam os eventos e os visitors que são o que? lá dentro do meu aggregate e as minhas visões então isso sabe traz esse benefício que a gente precisa tratar os eventos outra coisa pessoal como a gente trabalha com o DDD trabalhar com o Value Objects dentro do nosso aggregate ajudou questões de imutabilidade a validação do meu objeto então aqui tem um exemplo de um Value Objects a gente colocou as anotações e a própria validação a gente coloca dentro do Value Objects a gente poderia ter feito outras implementações e a questão de tipos primitivos em vez de trabalhar com tipos primitivos criar às vezes um tape alias para melhorar a nomenclatura modelos anêmicos pessoal que a gente está realmente acostumado a trabalhar Get, Set somente se a gente pega um sistema que é legado Extension Methods ajudou a gente a pegar sabe Libs que estavam legados ou de outros projetos que a gente não tinha migrado e criar Extension Methods como se estivesse dentro desse código legado isso foi muito interessante evita que eu tenha de ficar fazendo isso daqui ou seja ter de colocar lógica dentro de algumas classes que eu não desejo então eu posso mover essa lógica geralmente por Extension Methods mesmo em código legado por causa do Extension Testes pessoal ali na nomenclatura isso aqui é lindo na hora que a gente está vendo os testes eles falam o que é eu não preciso ficar colocando o nome do método sabe respeitando aquelas sintaxes então isso aqui fica muito mais descritivo então Kotlin ajudou até a montar algumas Libs nesse caso aqui a gente criou o nosso próprio acerte para validar qual que é a exceção qual que é a mensagem da exceção qual que é o conteúdo da exceção então quando a gente trabalha nos testes ajudou bastante também parte de Corrotinas pessoal Corrotinas é basicamente trabalhar de uma forma mais simples com processos assíncronos facilita colocar realmente isso dentro de Libs e pessoal experimental é uma coisa que a gente pode colocar em produção a questão é que ele pode mudar Corrotinas está nesse contexto mas a gente pode usar em produção a questão é que amanhã pode realmente sofrer alterações um exemplo de normalmente que a gente coloca se eu quisesse instanciar 100 mil threads a gente teria um pequeno problema agora com Corrotinas eu posso simplesmente chamar ali eu estou colocando um milhão de threads e que basicamente o que está rodando a minha Corrotina é um loud o interessante o delay pessoal o delay nesse cenário eu trabalho com um thread pool quando uma thread pega a Corrotina ali para executar quando eu faço um delay eu faço um delay na Corrotina aquela thread que estava processando ela volta para o thread pool e pega a outra Corrotina então nesse cenário que a gente rodou um milhão a questão é o tempo realmente ele consumiu mais mas rodou tudo em paralelo aqui só um outro exemplo de duas chamadas assíncronas no catálogo é isso vou entrar numa parte agora que o Branquinho começou a introduzir que foi outro problema que a gente usou do Kotlin principalmente do Corrotinas para resolver outro problema também na parte do Catálogo eu tinha que fazer um processamento muito grande temos que fazer um processamento muito grande e a gente falou como que a gente vai resolver isso de forma mais simples aí a primeira solução que vem de imediato eu falei vou tornar esse código assim tornar esse código assim que é terrível que serve um produto quanto é lado na hora de você ver o que deu errado em produção é terrível e a gente começou a utilizar da Corrotinas do Kotlin pela facilidade que é trabalhar não sei se vocês lembram do slide passado é muito simples declarar um método como Corrotinas mas antes da gente começar a usar Corrotinas o Kotlin ajudou a gente de novo em outro cenário o Kotlin tem uma pegada funcional muito forte como o Branquinho falou no início da palestra eu acho que o pessoal que está mais adotando o Kotlin é o pessoal do front nem a do back e o pessoal do front meio que vem do javascript que já tem uma pegada funcional muito forte e o Kotlin fica casadinho ali com a programação funcional e um dos princípios da programação funcional é o que? fazer função pura se você faz função pura você está mais tranquilo para rodar códigos assíncronos então a gente foi preparando o terreno para conseguir tornar nosso código assíncrono vamos lembrar alguns conceitos básicos para você entender como é que a gente chegou lá o que seria uma função pura? uma função pura é aquela que não altera o estado de fora dela não faz side effects ela trabalha exclusivamente com os parâmetros que ela recebe e retorna aquilo que ela processou com os parâmetros dela é muito fácil saber se sua função é pura ou não se você chamar ela uma, duas, dez cem mil vezes um milhão de vezes com os mesmos parâmetros ela retorna a mesma coisa? se sua resposta é sim ela é pura é só você fazer essa perguntinha e se ela é pura é fácil você colocar assíncrono nela ela tem que ter referência na declaração dela esse é um dos princípios da programação funcional o que isso quer dizer? isso quer dizer que se eu olhar para a sua função só para a declaração dela eu tenho que saber o que você recebe e o que você retorna eu não preciso olhar para o código da sua função para realmente entender o que ela está fazendo a gente vai falar disso um pouquinho mais também só que a programação funcional fica colocando esse peso nas costas da gente você tem que manter imutabilidade você tem que escrever função pura só que em qualquer programa de vida real você tem que lidar com o que? com o IO não tem jeito uma hora você vai passar pela rede uma hora você vai salvar um arquivo você vai salvar um banco então você sempre tem um problema do IO e quando você tem IO você não tem função pura vamos lembrar na minha regra básica primeiro o que é o problema da regra básica? chamar várias vezes e ter o mesmo retorno se você tem uma função que salva alguma coisa no arquivo você chama uma vez ele te dá um retorno você chama duas o mesmo retorno três lá pela quarta alguém foi lá e apagou o arquivo o que é o seu próximo resultado? você não sabe no exception provavelmente no mundo Java você vai lidar com o exception propagation certo? ou seja essa função deixou de ser pura se ela deixou de ser pura e no mundo real eu tenho que lidar com isso apesar de eu estar tentando fazer funcional como que eu vou resolver esse negócio? porque o exception propagation que é o modo que a gente lida com o Java é jogar exception para cima e rezar para que alguém está pegando aquilo se Deus quiser alguém vai logar e não vai sumir com a minha exception não vai ter um cat vazio lá só que aí o que é o problema? lembra do nosso objetivo? é tornar a função pura para conseguir virar a síncrona a exception está dentro está limitada em que lugar? na thread ela fica limitada na thread que ela está rodando se eu estou tentando rodar algum código assíncrono e pensa em stream de novo a stream de evento lá do nosso evento de sourcing se eu estou processando o primeiro evento o segundo evento o terceiro cada uma não há thread e esse aqui dá um exception qual que é o seu resultado? como é que você trabalha com isso? então a gente precisava de alguma forma de resolver esses problemas antes de virar a síncrona uma forma que o pessoal principalmente o JavaScript usa para resolver o problema da exception propagation é um começo é usar callback então eles escolhem lá um lugar onde ele faz uma chamada remota encapsula aquilo ali tudo dentro de um trycat e chama o método ali de onSussful ou onError qual que é o probleminha com isso aí? você quebrou os dois de lá agora você resolveu o problema da propagation mas você quebrou os dois de lá por quê? porque sempre que você não tem a transparência na referência da sua função provavelmente você não está seguro que ela é pura eu sei o que esse callback está fazendo não sabe a não ser que você entra dentro dele você não sabe nem o que ele retorna e o que ele executa se você não sabe o que esse callback está fazendo pode ser que ele está alterando alguma coisa fora do seu estado sua função parou de ser pura de novo isso quer dizer que se você chamar esse código assim você pode ter comportamentos inesperados e aí simplesmente usando de princípios da programação funcional o que a gente pode fazer para tentar resolver isso? aplicar o Monad o conceito de Ether e o Kotlin foi lindo para ajudar a gente a fazer isso o conceito de Ether nós temos o Optional lá no Java não tem? no Java 8 o Optional é uma forma educada de você parar de jogar no pointer na cara dos outros o Ether é uma forma educada de você parar de lançar a XFL na cara dos outros também o Ether ele trabalha com dualidade o Optional tem um sempre que você pensar no Ether ele tem dois esquerda direita então sempre que eu construo um Ether ou ele representa left ou right left geralmente ruim onde você está tentando tratar os seus erros e o right onde você está tentando tratar o que deu certo de forma o slide está correto? de forma que se eu tivesse tentando consumir aquele mesmo serviço lá de trás que tinha um callback ele passaria a ficar assim agora veja bem o que esse método getGames recebe? um page está claro não tem como estar mais claro você sabe exatamente o que você está passando o que ele me retorna? ele me retorna um Ether ele pode estar com um Failure ou com List Game cabe a mim tratar aquilo agora mas eu eu te entreguei de uma forma educada as possibilidades para você tratar em linguagens como Scala e muitas linguagens funcionais como é que você opera no Ether? a primeira pergunta que você vai falar como é que eu opero no Ether? o mais puro tem um mundo de função auxiliar aqui mas o mais simples tradicional raiz é o método Fold o método Fold você passa dois lambdas o da esquerda e o da direita se o Ether que aquele método retornou tem um Failure tem um Left ele vai executar só o Lambda da esquerda se ele está com sucesso com o do Games ele vai executar só o Lambda da direita porém eu tenho a referência transparencial o problema de quando você mexe com o Fold qual que é o problema de quando você mexe com o Fold? pensa que é o meu eu agora vou tentar então tirar Exception Propagation transformar minhas funções puras para encadear a chamada de micro serviço qual que é o problema do Fold? o Fold quando você tem que chamar um ao outro isso aí parece o que? Callback Hell só mudou o nome e aí o Kotlin ajudou a gente a resolver esse problema de uma forma muito elegante a facilidade do Kotlin de declarar High Order Functions um dos princípios da programação funcional é o pessoal geralmente não gosta de declarar variável fala que você tem que compor as funções declarar variável os caras mais chitas falam que é smell code então olha só não tem declaração está Composable respeitando esse princípio que ele trabalha com o resultado de Weaver e ele vai percorrendo passando um para o outro ou seja se der tudo sucesso eu vou só na árvore da direita e o interessante do Fold Composable que a gente conseguiu fazer lá com Kotlin é que você poderia usar ele para ser mais inteligente no conceito de se recuperar de erros olha só se eu estou chamando um micro serviço eu estou esperando que aquele micro serviço é a primeira linha de sucesso se ela der erro ele vai cair no left é isso que eu chamo de efeito ping pong e aí o que você faz quando dá erro printa no log e lança o texap ninguém faz isso a ideal era que você não fizesse isso realmente você tem uma possibilidade de tentar se recuperar daquele erro lá e aí se você se recuperar naquela função ele vai passar para o lado de lá e vai continuar a execução de forma elegante esse que eu chamo de efeito ping pong cabe a você estar trabalhando com isso e o Kotlin foi fundamental para a gente conseguir fazer esse fold composable a facilidade de lidar com high order functions no Kotlin esse cenário é muito interessante em questão de pagamento nós temos esse cenário também lá no sistema de pagamentos não coloquei o código específico mexe com marca de cartão de crédito mas você tenta pagar alguma coisa do cartão de crédito e você tem que volta com algum erro e você tem que dar um retry então ele compôs a gente tem esse código todo composto nesse raciocínio tenta, passa para lá tenta, passa para lá até que eu vou para o final tá ok? como que eu aplico o estudo como que eu aplico o estudo no final? primeiro eu mapeio a minha classe de failure essa é a minha classe que vai representar o left não vai mapear só uma classe tá galera? então você vai ter só um exception de novo vai dar na mesma o ideal é que você tenha várias representações do seu left essa aqui é uma representação essa aqui é uma representação do nosso left para contatar outros microserviços e aí o que eu vou fazer? eu vou cirurgicamente encontrar no meu código todo lugar que faz IO no caso esse é um service é um método quer trocar? oi é o seu às vezes fala aqui quer passar para cá? alô voltar para cá? aqui alô som 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 só só alô alô tenta por ali aqui depois eu vou ter de falar alô agora estourou o tempo alô som escutando? beleza beleza então eu vou escolher cirurgicamente aí os pontos que eu vou dar o corte aonde tem IO eu vou entrar deixa eu ficar um pouco alto onde tem um IO eu vou entrar e tratar no trycat e vou tentar retornar um header então lá se aquele ali é uma chamada com um serviço em outro microserviço se ele me retornar alguma coisa eu retorno um header write com esse resultado se não eu trato ali dois tipos de erros diferentes de forma que se eu conseguir fazer isso eu tenho esse método puro agora agora eu tenho uma segurança que ele é puro e ele está chamando aquele microserviço e está retornando um header ok? como que eu faço esse método virar assim é um pouco complicado no cota é só colocar aquela palavra lá e chamar ele de cima então foi esse conceito que a gente aplicou primeiro a gente teve um trabalho de transformar tudo puro e depois eu saio colocando assim resolveu o meu problema como é que eu consumo isso? aqui eu tenho uma função de run blocking onde eu falo assim agora eu vou esperar e a gente conseguiu fazer um código aí bem composto de novo sem declaração de variável que é o seguinte eu disparo todos os bundles IDs que chegaram ali naquela linha do map eu mando eles todos assíncronos para o microserviço me retorna todos eles quando eles voltam eu falo dá um wait trato os erros devidamente porque eu tenho um stream de erro trato os sucessos porque eu tenho um stream de sucesso se isso tudo acontecer eu passo para baixo disparo mais um monte de processo assíncrono para salvar no Elasticsearch se isso acontecer beleza eu espero trato o stream de erro trato o stream de sucesso isso aqui lembra programação reativa eu sempre tenho um stream de erro ou um stream de sucesso eu não propago mais exception todas essas funções não existem no list voltando no Kotlin como é que eu consegui fazer essas funções? com extensions methods conclusão disso é que realmente o Kotlin ajuda demais nessa sintaxe nessa aproximação com a linguagem funcional na imutabilidade na facilidade de escrever high order não precisa ficar escrevendo interface e a gente sente hoje que o nosso código está muito mais próximo para ir para para Spring Reactor espero estar aqui ano que vem falando disso para migrar esse serviço todo para Spring Reactor e o exemplo real que a gente teve foi que só fazendo esses ajustezinhos ou seja nada de especial aplicando conceitos da programação funcional com a corrotina do Kotlin uma rotina lá que rodava em mais de 30 minutos hoje a gente está rodando em menos de 4 minutos é um ganho muito significativo para o pouco esforço que eu tive bom bom pessoal então só só fechando aqui um pouco a ideia da nossa experiência que tivemos em trabalhar com Kotlin em sistemas legados que a gente fala legado porque estava em Java o que ele prega é que a gente tenha 100% de compatibilidade de ter operabilidade e é isso nem tanto às vezes a gente tropeça um pouquinho mas o interessante é que foram pouquíssimos casos que a gente teve realmente às vezes de mudar alguma coisa para adaptar exatamente a uma tecnologia mas em geral Spring Spring 5 e Spring Boot 2 eles tem uma integração sabe fidedigna ao Kotlin e tem coisas específicas deles para o Kotlin então é muito interessante como a comunidade está abraçando justamente o Kotlin e para nós uma experiência que nós tivemos é no Kotlin tudo é final praticamente então trabalhar com o Mock com o Moquito com o Spock às vezes deu realmente algum trabalho a gente teve realmente de se preocupar de ativar um plugin por exemplo no Moquito com o Kotlin para conseguir mocar classes final para trabalhar lá no início quando a gente tinha algumas partes de testes unitários usando o Spock e o Groove aí o pessoal a gente tinha alguns problemas da ordem de compilação porque às vezes o código Java e Kotlin não tem esse problema mas quando a gente coloca às vezes uma terceira às vezes a ordem de compilação dá algumas alguns trabalhinhos para a gente trabalhar outro exemplo quando a gente trabalha com Spring Boot o Spring quando a gente coloca um configuration por default a classe nossa ela é final então eu não consigo colocar o arroba configuration só dessa forma eu tenho que transformar ela em uma classe open que seria não ser final só que a gente tem nós temos um plugin que permite fazer isso de forma automática se eu ativar esse cara eu não preciso ficar fazendo manualmente então foi interessante entidades pessoal quem trabalha com JPA nós temos a necessidade da nossa entidade de ter um consultor vazio na hora que eu coloquei um data class lindo perdemos perdemos o consultor vazio aí vem o sofrimento vamos voltar para o Java não a gente tem um plugin para o JPA para trabalhar com Kotlin então a gente ativa ali e ele cria magicamente um construtor sintético por baixo dos panos pessoal outros desafios que nós tivemos quando a gente estava trabalhando com sistemas legados Spring Data o Query DSL que a gente trabalha no catálogo nós temos consultas muito complexas então nós temos diversas formas de trazer os nossos produtos então uma das soluções foi exatamente o Query DSL só que por conta da forma que o Query DSL faz ele pega as entidades e gera classes para a gente então a ordem de compilação dos plugins quando a gente coloca aquele do Spring coloca do JPA a ordem de compilação às vezes dá alguns problemas então a nossa solução quando trabalhou com o Query DSL foi separar em um módulo então ele compila primeiro para depois a gente compilar os nossos outros plugins que trabalham com Spring e trabalham com entidades interface default no Kotlin quando a gente declara lá uma interface coloca uma implementação default a gente tinha alguns problemas porque ele criava até um pouco tempo atrás um companion object e não efetivamente uma interface com implementação então nós temos hoje no Kotlin 1.2.40 uma anotação que permite o JVM default que faz com que na hora que ele compilar o código do Kotlin para o Java entendam-se que não é necessariamente para o Java ele consegue fazer a mesma implementação que seria do Java e ter uma interface com implementações default métod default expressões lambda geralmente no Kotlin a gente não tem void a gente tem unit então foi realmente na hora que a gente passa que a gente cria uma lib em Kotlin que vai ser usada em Java a gente precisava ficar retornando no Lulo a gente teve outra solução que foi criar uma interface em consumer depois eu entro em mais detalhes para vocês pessoal se vocês quiserem nos procurar bom pessoal só uma uma conclusão rápida a minha minha conclusão o Branquinho vai dar estourou um pouquinho mas rapidinho se você tem um sistema hoje que você tem que lidar com imutabilidade muito stream que no caso é o meu caso dá uma chance para o Kotlin a API de list do Kotlin é riquíssima então tenta começa a mexer com o Kotlin sente como vai em módulos pequenos acho que sua experiência vai ser muito boa muito proveitosa a facilidade de lidar com high order function e extension functions então se você tem essa situação que eu falei dá uma tentativa você vai ver que vai ser bem fácil o caminho bem tranquilo 100% compatível com o Java você pode escolher um método só faz o seguinte você tem um service lá que eu imagino que você entera sobre o collection adoidado filter map filter map converte só esse cara só para você ter esse sentimento essa é a minha conclusão para vocês obrigado a minha conclusão pessoal é o quanto que foi fácil aprender o Kotlin e foi natural então isso que eu vejo realmente que para quem veio do mundo Java isso foi muito simples e fácil então isso que é uma dica vocês não vão ter um esforço muito grande e não se preocupem em ah eu estou programando em Kotlin como se eu estivesse programando em Java a mentalidade que nós sempre pregamos lá dentro quando a gente estava trabalhando nos nossos times é como que eu faço aqui em Kotlin ah está parecido em Java beleza deixa eu tentar ter uma visão será que esse código poderia melhorar sim ela sugere muitas vezes então é basicamente isso pessoal acho que a gente tem que apresentar depois se vocês quiserem nos visitar pessoal a gente vai estar tem um stand da Azup que a gente está ali disponível para vocês e eu não sei se tem possibilidade de tempo para perguntas mas mas então muito obrigado pessoal e estamos aqui à disposição porque vocês precisarem foi um prazer muito mais toda